Olá pessoal meu nome é Josi e eu sou do blog alfinetadas na moda e hoje eu estou aqui com dois produtos para fazer review para vocês eu recebi esses dois produtos na verdade foi eu que escolhi porque tem inúmeras e nossa mas tem muitas opções mesmo para você tá escolhendo aí de produtos que essa marca super case eu não sei se é assim que pronuncia tá mas o meu English é assim que se fala super case e é uma marca americana ela é top tá essa marca gente sério pensa numa marca boa para proteção dos nossos aparelhos aí que a gente tem mania de derrubar então eles têm aí uns produtos muito legais assim sabe e realmente para proteger os aparelhos tem capra para celular capra para relógio para tudo que é tipo de celular tá gente relógio também tem da Samsung tem da Apple então vale a pena vocês entrar tem para tem também para tablet tem para notebook então gente entra para vocês verem as opções que tem de capas para proteção e são capas anti-impacto é tudo que a gente assim o pessoal desastrado igual eu precisa tá então é e assim o mais bacana que eu achei porque a empresa entrou em contato comigo pediu para mim escolher os produtos tal eu fui lá escolhi os produtos eu escolhi uma capa uma capa para o celular do meu marido e eu escolhi uma capa para o meu relógio que é meu relógio da Samsung e aí uma coisa que eu que ela falou para mim ah tá os produtos aí ela mandou um link para mim escolher lá do Mercado Livre então você compra você pode comprar pelo site mas você pode comprar também pelo Mercado Livre tá que o Mercado Livre para quem tem aí sabe eu sei que tem muita gente que tem um pouco de medo de comprar coisas assim de fora então o Mercado Livre se você não recebe o produto você recebe seu dinheiro de volta né então para quem tem esse receio dá para comprar pelo Mercado Livre então eu achei bacana né por ser pelo Mercado Livre que é uma coisa que a gente já tá mais habituado a usar aqui no Brasil e uma outra coisa que eu achei muito bacana que foi quando eu escolhi os produtos eu passei para ela né eu os links lá dos produtos que eu queria e ela me enviou um código que veio é que o produto vinha da China aí eu falei nossa com esse negócio do correio vai demorar gente eu mostrei para o meu marido meu marido falou não está vindo da China impossível 15 dias o produto estava na minha casa eu nunca vi um negócio desse é muito rápido envio deles tá é muito rápido é como se você comprasse tem lugar que você compra aqui dentro do Brasil que demora mais para chegar então para vocês terem essa noção chegou em 15 dias os produtos estavam aqui na minha casa e eu já chegou em dois pacotes separado não paguei imposto de nada tá então eu só estava esperando chegar a capinha do relógio a do celular já tinha chegado chegou hoje eu já vim gravar aqui para vocês para mostrar tudo vou mostrar um por um agora vou mostrar os dois vou fazer o review dos dois produtos para vocês separadamente para vocês conhecerem mais tá então olha esse daqui é o modelo do meu relógio mas tem para todos os tipos de relógio aqui na caixinha olha deixa eu focar aqui aqui na caixinha já vem vem ensinando como você instalar no seu relógio para proteger ele tá eu peguei na cor preta ó aqui a embalagem vem super bem embaladinho tá ó a caixinha e agora vamos abrir o produto para me mostrar para vocês aqui dentro vem um folhetinho a caixinha tá amassadinha porque minha gata deitou em cima tá então olha vem aqui um folhetinho deles ó aqui tem as redes sociais atrás para quem quiser seguir eles nas redes sociais eu vou deixar os links de todos os produtos aqui embaixo no bloco de informação para quem quiser estar adquirindo e conhecendo também os outros produtos que eles têm veio nesse saquinho e aí olha só como é e olha essa pulseira gente ela é super resistente tá focando olha gente pensa numa pulseira resistente tá vendo e se você tem dúvida ai mas vai caber no meu braço gente meu braço é pequeno e cabe tá ó eu não coloquei o relógio aqui ainda porque eu preciso tirar a pulseira do meu relógio mas com certeza vou colocar ó deixa eu mostrar aqui que eu tô colocando não tava pegando né ó não é desse lado que eu uso o relógio mas tudo bem olha gente super resistente tá certeza que se isso daqui cair no chão do jeito que eu sou estabanada eu tenho pânico eu acabo nem usando o relógio com medo de derrubar ele porque eu sou muito estabanada e esses relógios a tela dele qualquer coisinha você bate risca então ó esse daqui não deixa porque ele fica aqui dentro tá vendo ó o relógio a tela vai ficar aqui dentro então protege a tela do relógio o que é muito bacana para pessoas estabanadas como eu e temos participação especial aqui né de quem de quem vocês gostam da valentina ela tá aqui fazendo participação especial e atrapalhando o nosso vídeo então este daqui é a capa protetora para o relógio tá e como eu disse tem da apple também que é o quadradinho né esse daqui é o da samsung e agora eu vou mostrar pra vocês a capa do celular então agora eu vou mostrar pra vocês a capinha de celular olha veio deixa eu tirar o zoom aqui veio super bem embaladinha tá vendo e tem pra todos os tipos de celulares tá e aí vem no saquinho e como eu já falei aí esta marca é uma marca americana tá e é uma é eu é uma marca americana e eles trabalham com isso sabe de proteção para os seus aparelhos né esse daqui no caso é para o celular é para o S20 olha então tem a capinha e tem essa parte aqui olha deixa eu mostrar aqui para vocês ó que é para você colocar na cintura na bolsa ela é anti-impacto ó e aí você coloca o seu celular aqui e ó prende aqui tá vendo ela também a capinha aí aqui vem olha explicando certinho como que usa tá tá ela tá toda em inglês não é chinês não e aí essa outra parte da capinha olha que bacana então você vai eu tenho que tirar ó para colocar no celular eu tenho que tirar isso daqui então aqui atrás olha como ela é é bem reforçada gente ela é bem reforçada e ela tem isso daqui que eu achei muito bacana e ela tem então essa parte traseira ó tá vendo isso aqui você puxa ó e aí ó ele trava aqui e aí seu celular fica de pé ainda e eu acho isso muito útil tá então além dela ser e ela é muito reforçada gente sério isso daqui olha ó fechou você vem ainda e coloca aqui para cobrir a frente do seu celular olha você encaixa aqui encaixa primeiro esse lado na verdade que você encaixa primeiro este lado ó isso ó tá vendo e ainda você tem esse acessório aqui para colocar na bolsa se você detalhe que essa daqui é preta inteira tá mas tem outras cores inclusive rosa tem umas mais linda que a outra tá essa daqui eu peguei para o meu marido por isso que ela é preta mas gente tem de tudo que é gosto então vale super a pena porque assim se tem uma coisa que a gente derruba é celular né então o que falar dessas capinhas aqui que são super resistentes coisa a melhor coisa da vida aqui ó gente já coloquei o celular pedi para o meu marido colocar né ó aí tá vendo ó como ele fica o celular tá aqui dentro olha essa parte que você coloca geralmente no meu no caso meu marido vai colocar na cintura né mas a gente que é melhor pode colocar na bolsa aí você vem aqui ó tem o lado que ele é flexível é por aqui que você abre e tira o celular e a gente acabou de estragar a película aqui dele que é aquelas películas de carboa bosta e a gente estragou na hora que foi tirar outra capinha é soltou a película gente e uma película bem cara por sinal agora já foi né aquela película aqui de uv sabe que a gente tinha colocado então tá aqui olha que bacana que fica o celular ó tá vendo fica perfeitinho ele não cai gente sério top capinha pensa numa capinha top essa daqui muito boa mesmo a capinha tá então tá aqui os produtos foram esses dois produtos que eu recebi como eu disse para vocês eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para você adquirir os mesmos produtos ou lógico né se você tiver aí outro celular e quiser a capinha gente tem capinha feminina lá rosinha uma mais linda que a outra então entra lá para conferir os produtos da sup case que vale super a pena todos os links aqui embaixo no bloco de informação para você adquirir e conhecer a marca aí que eu sei que é uma marca que vocês não conhecem muito bem é uma marca que tá surgindo nova aqui no Brasil mas ela tá vindo forte tá é podem comprar que é de qualidade confiança e como eu disse se você fica com receio de comprar pelo site deles compra pelo mercado livre que o mercado livre a gente já tá né a gente já tem aquele negócio saber usar sabe como funciona sabe que se não chegar você recebe seu dinheiro de volta então fica fica essa dica aí para vocês de proteção para os nossos aparelhos que se você for estabanada como eu investe aí amiga para você não ter que investir no aparelho novo eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo